Música Oi besties, são bem-vindos a mandar um vídeo aqui no meu canal Palmas pra miguel, coragem, vergonha na cara e compra o microfone Agora me digam aí nos comentários, será que a qualidade do audio tá melhor agora? O vídeo de hoje é o primeiro vídeo da série da reforma do meu quarto A reforma entre aspas, hoje eu vou apenas mostrar-vos a planificação que eu quero fazer pro quarto E organizar algumas coisas no lugar que mesmo com a reforma não vão mudar de lugar E já quero contar-vos o que é que eu vou fazer e fazer uma tour pelo quarto também E é isso que eu vou fazer nesse vídeo E agora vamos para o vídeo que é o que mais importa Ignorem a bagunça, pelo amor de Deus Ignorem que tá escuro, mas pra começar a levar aí na sombra Essa é a porta, a entrada do quarto, do lado tem uma casa de banho Mas não vamos por detalhes Essa é a porta E não quebra, vocês viram quanto é antigo, olha as chaves Olha como é que é as chaves da porta Entrando, essa é a vista que vocês têm Esse é por trás da porta E aqui não tem nada E depois aqui tem... Eu olhei outra vez, deixa eu sair pra não ficar com vergonha Enfim, nossa Enfim, depois tem essa comoda aqui Que tem quatro gavetas desse armário aqui Que inclusive tem coisas que eu vou tirar hoje Aqui em cima tem uma zona Isso aqui eu tirei de uma pasta que eu encontrei Tem os produtos de skin care Tem isso tudo que eu tirei da minha mala pra ficar aqui E tem três pelhos E depois tem esse berço Porque eu disse que a casa ficava na renda Então esse era o quarto em que ficavam as mães que tinham bebês Então já ficava aqui um berço pronto Que tem essas lições que são pra trocar E fica aqui a minha toalha pendurada Depois tem aqui a banca Que tem três gavetas E aqui em cima tem algumas coisas minhas Que eu tenho que tirar daqui Depois tá a cama Depois aqui tem este coiso E mais uma cômoda pra vocês verem Não, mas uma cômoda Quatro gavetas Isso aqui dá banho aos bebês Não, deita-se pra trocar frango É isso E tem mais roupa aqui Que aí só tem roupa limpa Mas fingimos que não E aqui tem essa minha pasta Essa mala que eu tenho que desfazer Que eu vim de Setúbal com essa mala E tem essa mala que o meu tio trouxe De lá de Angola Chegou muito depois de eu estar cá E as chaves eu não sei onde é que tem Então tenho que ligar pro meu tio pra pedir as chaves Tem essa parte que eu comprei E tem mais uma mala aqui Mais uma mala aqui Sacos de compra aqui E aqui tem mais roupa limpa E mais uma banca Que inclusive também está ocupada Já mostrei-vos como é que tá o quarto Não me julguem Não me julguem Que isso vai ficar bom Eu, pelo menos Segundo o que eu tô a pensar Vai ficar bom Tô muita calma As paredes do quarto são beijas Do que eu amei Porque vocês sabem que eu não gosto de cores Já não gosto de cores assim vivas Eu gosto de cores neutras Então a minha parede de Angola era branca Então vamos pra planificação Pra mostrar e contar-vos o que eu penso em fazer aqui no quarto Bem, primeiramente É que eu não gosto de cama no centro Então a primeira coisa que eu quero fazer É mudar a cama pra esse lado daqui Só que só tem tomada ali Então eu não coloco alguma coisa aí Pra começar a botela Eu vou ela carregar A primeira coisa que eu quero fazer É mudar a cama pra aqui Ou encostá-la lá pra parede Porque se eu colocar desse lado Eu vou colocar lá onde tá o berço De qualquer taxa Mas vai pra onde tá o berço Essa cômoda Eu quero que ela saia E vá pra aqui Porque se a cama ficar aqui Eu quero que a cômoda fique aqui E eu quero ficar com esse espaço daqui Onde eu tô Livre E depois Se essa cômoda ficar aí E Se essa cômoda ficar aí E provavelmente Eu não precisa disso Eu vou tirar daqui do quarto E Essas bancas vai ficar Uma do outro lado da cama E outra do outro lado da cama Isso vocês vão ver Porque eu vou fazer hoje Então Eu penso em comprar fitas leds Pra colocar leds À volta do teto todo E como aqui tem uma tomada Então essa tomada vai dar jeito Pra A led que é aqui Logo ligar Penso em comprar também Um espelho do corpo inteiro Porque vocês sabem Que aqui não tem espelho do corpo inteiro E lá eu já tava habituada A espelho do corpo inteiro É que a casa toda Não tem espelho sequer E eu quero comprar E quero comprar também Uma arara Não sei se vocês sabem O que é uma arara Mas eu vou deixar aí Quero comprar uma arara Pra colocar E Preciso comprar também Um cesto pra roupa suja E Sobre guarda-fatos Eu sei que vocês viram Que aqui não tem guarda-fatos Mas no corredor Tem Guarda-fatos Tem tipo uns Três Quatro E agora vamos Pra parte em que eu começo A arrumar de facto As coisas Vou começar por tirar As coisas da mala E colocar O sistema da cama Separar a roupa Por cima da cama Então Então esse lado Ficou assim Eu esperei tudo na cama Tipo Tudo 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 Que eu trouxe E o que eu comprei Os meus zapatos Estão todos aqui E também tem etiquetas de roupa E essa mala aqui Ainda não sei onde é que eu vou colocar Mas vai ter que ficar aqui no quarto Enquanto eu não abrir Porque eu não sei o que é que tem na mala E essa era realmente uma banheira Eu já falei que era uma banheira Era realmente uma banheira Mas eu acho que eu não vou tirar Essa dela Posicionar ela num bom jeito Porque eu sei que eu vou precisar Talvez pra apoiar Pra gravar Alguma coisa assim Agora eu vou ter que começar a arrumar isso Nas gavetas Só não sei se arrumo naquelas dali Ou nessas daqui Eu vou ver as que me der mais jeito Mas provavelmente vão ficar naquelas daí E nessas daqui Eu vou passar as coisas que estão ali Pra aqui Eu vou passar as coisas que estão ali A posição do quarto tá assim Eu consegui transferir isso daí Pra ir sozinha Ficou a cama Eu coloquei ela desse lado Porque a persiana Eu não mostrei-vos mais A cortina é com a persiana Fica aqui então Eu posso acordar Subir ou descer a persiana Quando estiver a dormir E a vista do quarto Não mostrei-vos né Mas essa é a vista Fica mesmo aqui Esta banca aqui E esta banca aqui Primeiro vídeo Então há boas chances De eu mudar a posição dos sítios Então não vamos achar Que essa é a primeira posição Ou a posição final né Porque então tem algumas coisas Pra fazer Talvez com as outras coisas Eu penso Não vou trocar as coisas de posição Mas enfim A parte de limpeza Já está quase terminada Eu já aspirei Já varri também Já aspirei Vou limpar Vou buscar o produto E para limpar os móveis Principalmente as gavetas por dentro Porque estão feias dentro Estão sujas Vou limpar os móveis E depois vou arrumar a roupa E arrumar aquela coisa aí Também limpar o vidro Que são as únicas coisas que faltam E também Eu quero comprar um tapete Pra colocar aqui Um tapete branco Aqueles de pelos E se eu por acaso Comprar a arara A arara vai ficar Ali Se eu buscar Comprar a arara E ó Então Acho que é isso Que eu vou fazer hoje Eu vou fazer hoje Aqui estão as gavetas Elas já estão limpas Dentro também Pus as coisas daquela Daquela cômoda Aqui pra conseguir limpar a cômoda Então tá tudo aqui E a cama continua no mesmo estado Mas aqui eu já limpei até os espelhos Os espelhos já estão mais bonitos Nossa, até já dá vontade de gravar As gavetas também Essa gaveta fica nas minhas moedas, então nem mexi muito Mas as gavetas também estão limpas Inclusive essas daqui também estão limpas E esse armário nem mexi porque tá show de toalhas E vai continuar show de toalhas mesmo Corta assim Aqui eu coloco os sapatos E aqui tá Olha só como é que esse espelho tá lindo, gente Enfim, eu coloco os meus produtos da Boticário aí E os da Nivea E nessas gavetas Nessa primeira gaveta eu pus os meus óculos Tipo, as moedas não vão ficar aqui Os meus óculos vão ficar aqui Na segunda gaveta estão as minhas capas Tem o iPod e também tem algumas coisas de cabelo E aqui tem as minhas coisas de skincare Tipo, algodão As minhas máscaras Creme hidratante da mão Pinça Essas coisas assim Aqui estão as minhas roupas Eu organizei por Cropped É... Epá, isso não importa Aqui tá a minha ring light Pensaram que eu não trouxe Eu trouxe a minha ring light E a... Aqui tá a cama Aqui ficou assim Trouxe esses dois quadros dos meus irmãos Esqueci de trazer um quadro com a minha mãe Enfim, trouxe também o meu calendário A mala ainda sem chaves Não vou conseguir abrir E aqui ficaram as minhas bolsas E meus bonés E essa gaveta que tem coisas também Tem uma vazia aqui Inclusive eu quero fazer gaveta de doces E eu também vou trocar Vou comprar um outro jogo de cortinas Vou trocar essa cortina E também vou comprar umas outras almofadas decorativas E outras colchas Porque vocês sabem que essa não é nada minha vibe So guys, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem bastante like Subscrevam o canal Compartilhem E fiquem atentos ao próximo vídeo Que provavelmente esse dia da reforma Só terá dois episódios Porque vocês estão a ver Que só essa pequena mudança Que eu fiz limpeza E não sei o que Já foi bem necessária O quarto já tá com um aspecto diferente Então apenas vou comprar as coisas que faltam E esse foi o vídeo Vou agora tomar banho Porque é bem merecido Porque tá fazendo tanto vento Mas eu tô tendo tanto calor Mas um beijo Vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Besties